É isso! Oh! Oh! E quem escreveu esse livrinho aqui foi José Golfin! Oh! Oh! O que é isso aqui? Uma mão! Mas ela pode se transformar em alguma coisa! O que? Oh! 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 E tem uma outra figura aqui! O que é isso pessoal? É uma? Hum! Será que tem um cafezinho nessa xícara? Um chá? Vamos ver? Oh! E de repente a gente pode ver uma outra coisa! Um peixe! Será que a gente vai mergulhar? Oh! E tem outra coisa aqui atrás! Um prendedor! O que esse prendedor vai virar? O que será? Uma orelha de coelho deitado! Será? Oh! 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 E tem outra coisa! Um outro presente! Uma maçã! Uma maçã! Verde! Adoro maçã! E essa maçã se vira um... Oh! 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 Eu adorei! Eu achei que apareceu seu cabelo! É um caçador de sapatos! E agora tem um? Um sapato! Um sapato! Esse sapato ele pode virar? Um dragão! Oh! 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 E agora a gente tem uma? Uma raquete! Pra gente jogar! Pra gente brincar! Sim! E agora vai virar um... Oh! 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 Virou um ó-vião! Oh! Oh! E esse aqui? E... Esse vai... Um... É um saci, né? Sim, pode ser! Ah, então a gente sopra aqui! Oh! 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 E aí agora a gente tem um? Uma escova! Uma escova! Uma escova! E um copinho! Oh! Um alefante! Olha! Metendo o nariz onde não foi chamado! Sim! E de repente a gente tem uma caixinha de surpresa! Sim! E o que que tem aqui de surpresa pra gente? Oh! Oh! Um calzinho passeando de cavalo! A cavalo! E agora a gente tem um presente! Pra todo mundo! Ok... Oh! Oh! Esse livro é o livro... Oh! É! Dois! Dois!